O primeiro evento de Clash no Brasil Com a presença de diversos canais e lustres convidados Torneios, brincadeiras, prêmios, gemas, jogos, micos, risadas, comidas e seus youtubers favoritos Todos em um só lugar E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera é o seguinte, hoje estamos aqui na conta do meu irmão, meu brother Rodolfo Dorvo Meu co-líder há muito tempo, brother Zarso Cara, ele me falou, meu, entra na minha conta aí e já vai abrindo os baús Porque mano, dessa vez nós vamos ganhar muita carta lendária Ele me falou e cara, vocês não perdem por esperar, é muita carta lendária Molecote, eu vou mostrar pra vocês por quê Temos ali um baú lendário, temos aqui alguns outros baús que podem dar carta lendária Temos mais um baú lendário aqui garantido, então são duas garantidas E mais várias que a gente vai ter chances Terceira que é garantida de a gente ter lendária comprando essas gemas aqui ó Pra poder conseguir Ele me falou que ele quer melhorar o deck principal dele Que é de Bruxa Sombria e Tronco ali As cartas lendárias desse deck E cara, ele quer bater o recorde de lendárias em um só vídeo Ele me falou e eu falei, mano, vamos aí, demorou Ele também não tem a bandida, então de repente se eu tirar a bandida vai ser muito bacana Bom, além dessas três, a gente ainda tem a outra conta dele que eu também vou abrir aqui Então cara, não, mano, vocês não perdem por esperar Estamos abrindo aqui o baúzinho de madeira, tesla ali Beleza, como sempre nada de muito bom E vamos aí abrir mais um, gemas, mais golem de gelo, beleza Arqueiras, é, normal né Então vamos lá, vamos abrir aqui o baú da coroa Sem muita enrolação, porque mano, tem muito baú pra abrir Vamos que vamos, que é só o começo, cartas lendárias garantidas X besta, eu não vou nem reclamar e nem pedir cartas lendárias nesses baús mais comuns Aí, baú da coroa Cara, baú do clã ainda tem uma chance muito boa de vir uma lendária Quem sabe, né galera Lápide, mais esqueletos, beleza Goblins lanceiros Mosqueteira Gigante Essa é uma boa carta, uma ótima carta Morteiro E a última carta não é lendária Mas tá de boa, tá de boa, porque mano, nós vamos hoje ganhar muita carta lendária Vamos lá, guardas, tá bom Beleza, guardinhas, guardinhas, tá melhorando bastante a utilização deles Mas vamos lá, que tem muita carta lendária ainda, rapaziada Vamos lá, vamos abrir aqui Antes, é, vamos ter que abrir essa carta lendária Deixa eu ver esse baú lendário Vamos de baú mágico, acho que era melhor, né cara Vamos de baú mágico, mano, vamos de baú mágico Então vamos lá Vamos lá de baú mágico, ouro, mais morcegos Vamos, vamos que vamos, mais seis cartinhas Mosqueteiras Cinco cartas agora Vamos lá, torre inferno Imagina, vem lendária já logo de cara Pra poder começar daquele jeito, mano Cê é louco, eu não sei nem o que eu faço, mano Três mosqueteiras, mais duas cartinhas LENDÁRIA LENDÁRIA, molecote Vamos ganhar lendária no baú mágico, mano Muito bom, mano Muito bom, mano Lançador E a próxima é lendária Vamos torcer aí, tronco, bandida ou bruxa sombria Vamos que vamos LENDÁRIA TRONCO Boa, mano Já começamos daquele jeito, rapaziada Ganhando o tronco que ele queria tanto, cara Então já valeu a pena Já tá muito bom Vamos lá, vamos lá Que tem muito baú ainda pra abrir Vamos abrir porque, cara Cês não perdem por esperar Já temos uma lendária Já temos uma lendária Já garantimos quatro nesse vídeo, pelo menos Ainda tem a outra conta Então, cara Fica aí que, mano Vai ser muita lendária, mano Ouro Mais três mosqueteiras Beleza Imagina, vem mais uma Cê é louco Morcegos Mais cinco cartinhas Goblins Quatro cartas Beleza, vamos que vamos Canhão Show de bola Vamos lá Mais, mais, mais Ariante de batalha Dez, mano Beleza Mais duas cartas Não veio lendária Não veio lendária Bola de fogo E a última Lançador de novo, mano Lançador de novo Só aqui que ganhou oito Beleza, vamos lá Agora acho que a gente vai começar A abrir uns baús mais tops, né, mano Agora é só os tops É sem conversa, molecote Vamos lá Vamos abrir aqui Esse baú lendário Ou será que super mágico, mano Vamos de super mágico Molecote Ouro Mais sete cartas Vamos lá, mano Agora tem que vir lendária, mano Barril de goblins Barril de goblins Fúrias Ó, boa Carta épica é muito bom Porque começa a dar indícios Que viria uma carta lendária É a príncipe de novo, mano Mais uma lendária Mano do céu Será que vai vir uma lendária, mano Príncipe, mano Tem mais quatro cartas Vamos lá Vamos abrir aqui Que tem mais quatro cartinhas Acho que vai vir lendária Pelo que tá rolando aqui Morcegos Mais três cartas Clone Vai vir Lendária, moleque Vamos que vamos Vamos que vamos Mais duas cartas Lendária Ariante de batalha 147 E a próxima É lendária, molecote É lendária, mano Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Boa Lendária, lendária, lendária Princesa Boa, mano Princesinha ali A terceira carta da princesa Já são duas lendárias Nesse vídeo Temos mais três Pra ganhar garantidos Então No mínimo Cinco nesse vídeo Além, é óbvio Da outra conta Que a gente vai abrir também Agora chegou a hora Dos baús lendários Vamos que vamos Que agora é lendária Garantida, mano Agora é lendária garantida Vamos abrir aqui Um baúzinho lendário Do desafio Que ele conseguiu jogar E vamos que vamos Que vamos Mago elétrico Três cartas Do mago elétrico Muito top São três cartas Lendárias Já nesse vídeo E vamos que vamos Molecote Vamos que vamos Porque tem muita Carta lendária ainda Rapaziada Vamos lá Carta lendária Ganhamos o mago elétrico E temos agora Mais dois Ah, temos esse baú aqui ainda Esse baú aqui É muito ruim Eu lembro que ele É muito ruim demais É muito ruim Porque esses Desafios aí Que você ganha Mil e cem É muito zoado Eu sempre que ganhei Foi muito ruim Então eu lembro que Foi muito zoado Os anteriores Valkyria E goblins Mano Falei Tá muito zoado Tá muito zoado Não tenho o que falar Mano Tá muito ruim mesmo Vamos que vamos Agora é hora Dos outros baús lendários Temos mais dois Dois baús lendários Ganhamos aí Já três cartas lendárias Vamos ganhar cinco Nessa conta aqui Vamos lá Carta lendária Vamos que vamos Vamos que vamos Pro chobrinho Mago elétrico Mais um mago elétrico Mano Cê é louco Já podemos melhorar ele E já tem duas Pro próximo nível Que aí ficariam faltando Só mais duas Quatro cartas lendárias Neste vídeo Até o momento Galera Vai anotando aí Porque já tem quatro Cartas lendárias Nesse vídeo Vamos abrir aqui O baú lendário Que apareceu na loja dele Vamos comprar Com 500 gemas Mano Cê é louco Moleque Só carta lendária Hoje mano Só carta lendária Molecote Vamos que vamos Lenhador Lenhador Também está no mesmo nível Do mago elétrico Rapaziada Com essa aqui A gente completa Quatro cartas do Lenhador Já tem aí Já tem aí pra melhorar Pro nível 2 Já sobra mais duas cartas Pra melhorar pro nível 3 Soltando somente duas Pra botar ele no nível 3 Beleza? Bom Vamos fazer o seguinte Rapaziada Agora a gente vai mudar Para a outra conta Pra poder aí ganhar mais algumas cartas lendárias Então é já Voltamos rapaziada Aqui na outra conta Já guardem aí A gente já ganhou cinco cartas lendárias Mano Ganhamos cinco cartas lendárias Mano Então não podemos enrolar Temos muitos baús pra abrir ainda Então vamos que vamos Agora é a hora Chegou a hora de abrir mais baús lendárias E quem sabe aí conseguir mais algumas Será que a gente vai conseguir dez? Imagina dez cartas lendárias Mano Dez cartas lendárias num só vídeo Temos aqui já um baú garantido aqui Do mesmo desafio Então já uma carta lendária garantida Duas com esse outro baú lendário que tem aqui na frente Ele tem o mesmo deck Ele utiliza o mesmo deck aqui Aqui nessa conta ele ganhou todas Então não tem outra carta lendária Essa aqui tá no meu clã Então já tem mais duas garantidas Então seriam sete no mínimo nesse vídeo Sete cartas no mínimo nesse vídeo A gente vai conseguir sete cartas lendárias No mínimo mano Ainda com chance de ganhar mais né mano Então vamos lá Baú da coroa agora Baú de ouro ali temos também Bom Vamos lá Vamos aqui abrir mais um baúzinho Baú de ouro mano Canhão Esse aqui é horrível né mano Às vezes tem uma sortinha Mas mano é muito ruim Corredor Até nem vou reclamar Porque veio o corredor mano Baú Da coroa aí Então vamos lá Gemas mais três cartas mano Esqueletos Horda de servos Mais duas cartinhas ali Doze hordas de servos Foi bom Arqueira e cabana de bárbaros mano Então vamos lá galera Faltam aí mais alguns baús Vamos de barro mágico agora galera Vamos lá Sem enrolação Ouro mais sete cartas Dobre escondardo Górem de gelo Foguetão Vamos que vamos Vamos que vamos mano Bola de fogo sem parar Vamos lá Mais três cartas Cabana de bárbaros mano Morcegos Morcegos E por último P.E.K.K.A mano Cinco peconas mano Não veio carta lendária Mas tá de boa Veio cinco peconas mano Que já ajuda pra caramba também Bom vamos lá Mais um baú Mágico aqui E depois é os lendários Molecote Se ganhar uma agora A gente vai pra oito lendárias garantidas mano Vamos acompanhar Flechas Mais espírito de gelo Mais cinco cartas mano Tesla Cavaleiro Beleza mais uma aqui Vamos lá Morcegos E cura Não veio lendária novamente Beleza Vamos ficar com sete cartas lendárias Espelhão Show de bola Mano Nós vamos ganhar sete cartas lendárias nesse vídeo mano Em menos Mano Em dez minutos a gente vai ganhar sete cartas lendárias Molecote Vamos lá Clicar aqui na carta lendária Vamos torcer Tronco ou bruxa sombria É o ideal Vamos lá Vamos torcer aqui galera Mano 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 Carta lendária Vamos que vamos Spark Ah não Spark não Mano Spark não Mas tá beleza Foi a sexta carta lendária Que a gente conseguiu nesse vídeo Aqui novamente aquele baúzinho Que vocês viram agora a pouco Não é nada bom Mas vamos abrir ele aqui Vai aqui Vai aqui né mano Vai aqui Vamos lá Bárbaros Eu já vi nego ganhar até no O Rafa ganhou com zero vitórias Desafio zero vitórias Ele ganhou lendária Mineiro mano Espírito de gelo Vamos lá Morcegos E a última carta aqui Não veio lendária mesmo A última carta é corredor E vamos lá Vamos que agora é a hora Da outra carta lendária No baú lendário Que a gente tem também Que o Rodolfo deixou pra gente aqui Um abraço pro Rodolfo Um abraço pro escudo BR Escudo ativo BR É isso aí rapaziada Então vamos lá Vamos abrir aqui o último baú Deste vídeo O baú lendário Vamos que vamos Podia vir pro Sombria Não é moleque Vamos 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 Lenhador Dois lenhador Dois magos elétricos Um Spark Deixa eu ver Uma princesa se não me engano E mano Até perdi a conta Até perdi E o tronco E o tronco Até perdi a conta Porque foram sete cartas lendárias Nesse vídeo rapaziada Meu Deus do céu Cara que loucura mano Que loucura Então vamos lá rapaziada É isso daí Muito obrigado Queria agradecer a todo mundo Que viu o vídeo até aqui Se você viu o vídeo até aqui Já deixa o seu like aqui embaixo Já comenta aí embaixo Qual lendária que eu ganhei Que você prefere E é isso daí Um abraço a todo mundo Tamo junto É nóis Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vitamina Fique vitamina E aí